Tô gravando Cara Peraí, onde a gente tá? Eu já vou pegar isso Cara, o que você tá pegando nesse baú? Cara, esse fogo é uma coisa que mata Cara, esse fogo é uma coisa que mata Meu Deus do céu Tira isso de você Cara, para E aí, não fala baixo assim Tá bom, tá bom, tá bom Isso é uma maçã dourada e uma espada de dima Cadê nossa casa? Isso mesmo Cadê ela? Ela sumiu Essa é a oitava vez que a nossa casa soube Ah, eu vou pegar aqui a ovelha para a gente fazer cama Ei, onde você tá? Aqui, ó Tentando pegar a ovelha Tentando pegar a ovelha Tentando pegar a ovelha Porque eu só dei um hit na ovelha e ela já morreu Ei Você tá me acertando Ah, é que você é Não Eu só quero treinar Parou, cara Parou, sério Eu vou procurar a ovelha Cara, eu vou sumir ali Sumir não Eu só vou Ir ali e já volto Perfeito? 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 Eu não conheci isso, peraí Tchau! Eu tô me achando É, eu tenho um sonho O que? É Free Fire É você Quem é você? Quem é você? Quem é você? Meu nome é Marlon Prazer em te conhecer E o meu também é Marlon Prazer em te conhecer E o meu irmão é Samuel E o meu irmão também é Samuel Eu tenho essa maçã dourada Eu também tenho essa maçã dourada Eu tenho uma Eu não tenho uma Eu não tenho Eu tenho flecha Eu também tenho flecha Eu tenho carne de porco Eu também tenho carne de porco Eu tô aqui pra matar uma ovelha Cara 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 Menino Menino Oi Será que eu sou você? Todo do passado Ei Não Eu conheço isso daqui Foi quando eu tava reverso e o Samuel conseguiu me levantar Bater no reverso Você é muito criativo Você é muito criativo Você é bem anima Não Isso não foi criação minha Isso foi verdade No último episódio de bebês perdidos clássico Episódio Vult Lá de 2018 Em janeiro Peraí Você já teve uma série? Já Isso é uma bebês perdidos E olha como você vai ficar Você também tem uma série chamada bebês perdidos Só que agora é bebês perdidos Links Assiste no YouTube Quase que sim Desculpa Agora você tem impressão Cara Oi Peraí Você é eu Que eu tinha esse nome Só que em vez de ter Samuel Peraí Peraí Qual é seu nome? Marlon Bebê Então você falou que meu nome se chama Marlon Bebê Time Nossa Olha o esqueleto Toma essa Se você é de um mundo diferente Onde é que tá o seu irmão Que é o Samuel do outro mundo? Não sei Só sei que vou pegar a armadura Nossa Que 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 era? Ai Toma essa Cadê? Meu Toma essa Cara, cadê você? Cara não Você sou eu Deixa eu matar esse zumbi Você tem que falar Eu, cadê você? Eu, cadê você? Eu tô aqui E se lembra desse Deserto? Me lembro Claro Foi aqui que eu fui derrotado Quando eu tava no reverso Você deu um grito Não É Acho que eu conheço Nossa cara Você Eu tô bem maior Eu tô de Cucu Cucu Quer a armadura toda? Não 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 precisa Vamos lá vencer aquela aranha Nhanh O que que eu tô falando? Nhanh Eu só tinha 3 meses Nossa É evoluído ver um bebê com 3 meses O que que eu tô falando? Eu, 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 essa não Tá vindo bater Deixa eu começar Ei, eu tenho uma roja Cadê? O que eu? Ah, você tem madeira? Não Ah, vou pegar pra gente fazer calma Cadê minha espada? Cai lá É eu Cadê eu? Eu Cadê minha espada? Eu não sei Peraí Cadê minha espada? Cadê? Espada? Cadê minha espada? Cadê minha espada? Eu sou o meu Peraí Nós somos a mesma pessoa Eu sou morreu Eu sou morreu Claro que sou Vou bichar minha armadura não Ai Doeu Ai, doeu Vou pegar te aluguelha Pra fazer frango assado Com uma flecha Toma isso Seu bumbi Malvado Eu trago Eu tô sentindo uma coisa na minha banca Perdeu os perdidos Um Enderman Ah, vou matar sim Amém Amém doeu Se eu Peraí Podei Descm